O ministro da Comunidade, o ministro do Brasil, o governo, que é o presidente da Rede, fazer entrega para o presidente da Câmara da Comunidade, o governo da Comunidade, que ele está fazendo o arco, o governo da Comunidade, são 12 militares, uma, a nossa reforma, a segurança da Comunidade, a reforma da Comunidade, a reforma da Comunidade, e a segurança da Comunidade, a nossa opção, a nossa proposta, a cada deputado, em 1.170.000 militares, a reforma da Comunidade, ele é considerada indispensável, para que nós possamos retomar o crescimento econômico, recuperar a estabilidade fiscal e, principalmente, evitar o colapso, por exemplo, esse arco brasileiro. Existariam isso em todas as aposentadorias e até mesmo os vítimas aceleradas, com a insolvência. Por isso, nós tentamos uma reforma com potência fiscal, acima de um brilhão. E os militares, as forças armadas brasileiras, com o patriotismo de sempre, entenderam a importância em participar dessa contribuição. O geral Fernando, depois de todas as negociações, o melhor clima possível, o clima técnico, o clima de concidente, recípro, o nosso secretário especial da Receita, o senhor Rogério Maric, finalmente, conviviram hoje as negociações, os últimos de base, e trouxemos, é como companhia, dezenas de bilhões, dezenas de bilhões. E aí, dezenas de bilhões. Anjos. E aí,